Hoje um dia muito especial aqui na 38ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalaga Machador. Rolou por aqui agora em pouco uma homenagem ao José Silvestre de Araújo. Ele que é criador de Mangalaga Machador há 45 anos, fez parte da associação aqui brasileira dos criadores do Cavalo Mangalaga Machador e também ajudou a fundar o primeiro núcleo do Mangalaga Machador da Grande BH. Como que é, Sr. José? O senhor é criador há 45 anos, tem uma história já com o Mangalaga Machador. Hoje aqui essa história é confirmada com essa linda homenagem que o senhor recebeu. Eu procurei fazer o melhor para o Mangalaga Machador. Eu tive um cavalo, chama Helo Café da Nova, que é o melhor cavalo do Brasil, que fez campeões nacionais e estaduais para todo o lado do Brasil. Hoje tem um filho do Helo. Então eu contribuí muito com a raça Mangalaga Machador. E o senhor pegou desde o começo essa história, né? Mudou muito hoje já, Sr. José? Bom, é... Criar cavalo é uma arte para quem gosta. Como eu gosto muito, a minha fazenda é aqui pertinho, de Belo Horizonte. Recebo muitos visitantes. Fui diretor financeiro da associação Mangalaga Machador. Procurei dar meu esforço, meu trabalho, em pró do cavalo Mangalaga Machador. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.